Música Alô, companheirada, opa, olha nós aqui, olha quem está aqui, fez um tapetinho aí, ó, hoje tive o privilégio de receber a visita do rei da piapá aqui, até com saudade dele, da tuzão internado aí, já faz 20 dias, todo meio de apesão, não está dando nem para visitar meu pai, nem pescar com ele, foi pescar esse dia, foi? Foi, peguei duas, duas piapá? Duas piapá. Pegou piáu também? E um piáu. Olha aí, que beleza, me deu um piáu do Zóio Vermelho. Olha aí, que beleza, pegou um piáuzão do Zóio Vermelho. Olha o tamanho. Tu comprou a câmera, deixou lá com ele, para ele gravar, para ela, nós deu uma pescarinha per caramba, hein? É. E aí, a maior carregou minha barra. Carregou? Olha a história, hein? A maior carregou a barra, nossa, é brincadeira, pescador bom, hein? Esse é pescador bom, hein? Eita, olha o super roda do português. Correu um monte. O caramonte está borrando lá, mãe. É, o socorro muito. É, o socorro. O meu cunhado foi pescar ótimo, sozinho, português, tudo animado. Chegou lá, hein? Tava, vamo, 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 vamo. Largou então, estragar. Vamo, a parada lá já é embora. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo dar um abraço aí pro Paulo Soares, Ronaldo, seu Ayrton, lá do bairro Vila Capinhal, lá de Curitiba. Alô, os caras são pescadores. Pescam lá no rio. Lá no rio. Ele é do bairro, pesca lá em Curitiba, pesca curimbo, pega dourado e pega peixe doida lá. Tem pescador, hein? Pescador, né? Tem muito. Tem pescador pra todo lado, né? Tem até no rio de janeiro, tem pesca, nem sabia que tinha pescado no rio de janeiro. Pensei que era só no mar, mas tem rio lá também. Tem. É o Josimar e o pai Juarez Prevelato. Alô, chegou no canal aí, falou pro pai dele se inscreveu no canal, acompanha o Capiel todo dia. Fica vendo os vídeos o Capiel lá, hein? Que beleza. Manda um abraço pro Felipe e Rafael, lá de Botucatu. Moleque, ajeitado, direto, comentando no canal, mandando mensagem aí, perguntando pro rei do Piafai. Tá aqui. Aí, ele aí. Bom, graças a Deus, Felipe, tá com saúde, ó. Com vida e saúde. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Não é isso. Não, não. Pegando o Piafai. Pegando o Piafai, hein? Vamos lá. Vamos lá, tá tuzão, um nesse final de semana agora, no começo da outra. Não, vai, vai, vai dar uma presepada. Eu ia, mano. O Douglas Alencastro, lá do Paraguai. Lá do Paraguai, tuzão. É, tem um monte de companheiros, como lá do Paraguai, que assistam. Lá de Santa Rita, outra cidade que eu não sei falar. Eles pensam muito lá no Paraguai, viu? Pensa nos capôs com arromoados. Cara, ele tá. Bão de prosa. Bão de conversar com eles aí. Cara, bom, minha. Aí, Douglas. Um abração aí, não só pra você, mas pra todo mundo aí do Paraguai que tá assistindo o Capial aí. Vamos lá. O Tiago Spagnol, lá dos Estados Unidos. Olha que nome, lá dos Estados Unidos. Eu acompanho o Capial lá. Mostangurra. Não sei nem falar, rapaz. Não sei nem falar. Deixa eu falar, falar inglês. Eu falei. Só aprendi hot dog agora. Eu não aprendi a falar inglês agora. Japonei. Porque é de jeito que o Japão que manda mensagem pra mim. Nossa. Eu tenho que aprender a falar japonês e inglês. Aí, Tiago Spagnol. Beijo no coração aí pro Estados Unidos aí, pra você. O Alessandro Oliveira. O Alessandro Oliveira. Lá de Ananas, Tocantins. Ananas. Lá de Tocantins. Aí, Alessandro. Obrigado mesmo pelo carinho direto pro canal aí. Cara bacana mesmo. Mandando uns comentários bonitos pra gente. Gostando de ver. Obrigado mesmo. O Ricardo Ibotoporanga. Ele mora lá em Londres. Ele é Ibotoporanga. Ele tá morando lá em Londres. Capial, nós estamos acompanhando o canal daqui. Tô mostrando você pra muita gente. Alô. Tu é? Aí sim. O Capial tá importante. Tá lá nos Estados Unidos. Lá em Londres, né? Londres é. Londres é. É na Europa. Saberam que era. Deve sempre dar pra ir de carro. Vou aí, hein. Abraço mesmo, Ricardo. Aí, ó. Continua mostrando o Capial aí em Londres aí. Vamos lá. O Arthur Vicente. Lá do Rio de Janeiro. Direto aí acompanhando. Direto deixando mensagem aí. Obrigado mesmo. O Thomas Musick. Sebastião. De São Sebastião do Paraíso. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. O Marcos Tchakovic. Lá de Campuriú. Agora acertou a cidade, rapaz. Vai. Alô, Campuriú. Abraço do Capial aí. Pra todo mundo aí também que acompanha. O Fabrício Veronese. Lá do Rio de Janeiro. Ah, de Rio Preto. Fabrício Veronese. Oi, produção. Oi, olha a letra da produção. A letra da produção tem que falar embora. Não dá nem baler. Não dá ruim produção, hein? Ah, pera, arrasa a produção. Eu acho que é lá de Ribeirão Preto. O Fabinho Brejeira. Lá de Macaé, Rio de Janeiro. Alô. Tem muita gente do Rio de Janeiro que assiste o Pial, hein? O Edson Aparecido, lá de Sumaré. Aô, Sumaré. Abraço do Capial aí, Adão. O Fabio Rodrigues, lá do Japão. Esse aqui lá do Japão. Outro, lá. É, lá tem um monte de gente lá. Tem brasileiro que tá lá. É. Manda mensagem, uns elogios. Que adora ver os vídeos de Mata Saudade do Brasil. Vendo os vídeos. Mata Saudade do Brasil, né? É, e tem os japonês que, amigo deles, que conheceu, me conheceu lá também, através deles, recebe mensagem. É bacana, é show de bola. Quem sabe o dia, ó, dá uma oportunidade, canal tá crescendo, papel tá ficando favorito. Quem sabe o dia vai ter uma oportunidade de dar um passeio pro Japão. Aí, meu amigo aí, o DJ Peruca aí na Flórida. Eu quero pescar que você, quando você vir pro Brasil, você falou que vai vir aí o ano que vem, né? Ó, tô te esperando, hein, rapaz? Pelo amor de Deus, hein? Não deixe de me ligar, não deixe de vir passar um dia comigo, beleza? Te aguardando, hein? Rapaz, é bacana mesmo. Brasileiro, menino. Tá lá na Flórida, ele tem um canal de gravadinho. Você vê as piastas com o menino, né? Ah, aí, nossa. Até cada peixe, como é pra você? Olha aí. Muita num caiaque, um barquinho assim, e entra na pera do mar, lá, mas, ó, é fechão mesmo. Faz a gente passar vergonha aqui, hein? Eu gosto de ser, rapaz. Exatamente mesmo. Então, vamos lá, lá no Japão. O Thiago, né? O Fábio Rodrigo. O Bruno Volpe, lá de Tupã. Esse menino aqui, rapaz, o Bruno Volpe. Ele mora ali em Tupã. Começou a assistir o vídeo do Capial, perguntar como é que fazia isso, como é que fazia aquilo, que tem um rio lá que pulava peixe, pulava peixe. Será que é curiva, Capial? Falei, sim, é curiva. Então, como é que faz? Ensinei a você, ó. Tô passando vergonha com ele. Pensa, não. Esse, o Bruno, o Bruno Volpe. Pensa, não, 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 não. Vai, pega curiva. Ele, mãe, vai, tô indo pra pear o seto, mas ele tarde, ele manda as fotos. 10, 15, curiva, uma gata mitela, mãe. É, eu acho que eu ensinei o pulo do gato, foi ele. Aprendeu a pular pra trás. Aprendeu a pular pra trás, tá pegando mais que eu. Parabéns, ficou tente, né, direto, comentando, mostra esses fichos aí. Que bom que aprendeu. Serviu pra alguma coisa, pelo menos o vídeo tá servindo. Lá do Rio Grande do Sul, mano. Um abraço pra todo mundo aí do Rio Grande do Sul. Assistindo o Capial, muita gente aí mesmo. Vai, meu abraço aí pra todo mundo do Rio Grande do Sul. O Adirley Pereira, lá de Barra Velha, Santa Catarina. Aê, ô, Santa Catarina. Abraço mesmo, Adirley Pereira, pescatouzão. O Aloir Santos, lá de Araucária, Paraná. Aê, ô, Aloir. Abraço mesmo. O Júnior Marcos, direto acompanhando o canal aí, direto comentando aí. Dá tempo de ouvir, manda um comentário aí embaixo e dá o like aí. Obrigado mesmo. Vamos lá, like, rapaz. Eu preciso de você dar bastante like aí. Vamos lá. O Percy de Dori, lá do Rio das Pedras. Alô, o Percy, pescador de Viapau. O Ivanildo Matos, lá de Guaranhos, Pernambuco. Olha, Pernambuco. O Capial tá no mundo inteiro. Olha, o mundo inteiro. Olha, meu amigo, meu amigo. Eu vou ver o pessoal comentar que eu vim aí, chegue demais, é muito amizade. É convite. Convite. Se eu fosse pescar um dia a cada lugar, nas fazendas, nas pousadas, nos estados, na cidade, o pessoal me chama, eu não dava conta. Tudo dia. É muita gente. A gente põe nesse mundo aí. É. Tem gente bacana. A gente humilde, tem gente bacana. Vamos lá. O canal Pesca e Viapau. Esse moleque é ajeitado. O canal Pesca e Viapau. Bacana mesmo. Sempre aí. A gente conversa com o zapo. Tem um moleque bacana, ajeitado mesmo, que tá começando aí. Parabéns aí, viu? Vamos lá. O Marcelo Dias, lá do Rio Claro. Ô, Marcelo. Um abraço, campeão. Obrigado mesmo aí por acompanhar o canal. O David Ribeiro, lá de Monte Alto. Nossa, mas tem gente de Monte Alto que assiste, campeão? É. Aí, eu. Tô sempre aí, hein? Tô pra ir aí visitar o meu tio, o irmão do meu pai, né? Meu tio Dito, a família aí do Tarzano. Essa era um povo bom. O Beto, Maria, Solange, a Cristina aí da revistinha aí, da propaganda aí do Telefone. A Cristina, minha prima aí, povo de Monte Alto. Quer viu? Foi um povo bonito, hein? Aí, abraço mesmo aí pra Tabis, pro Vinicinho, filho. Pra minha tia Lucinha, especial aí. O meu tio Dito, o irmão do meu pai. Dito Maria. Dito Maria. Dito Maria. Eu amo demais, gosto de estar junto, né? Não tem, a gente tem muito tempo pra estar aí, mas... Sabe que quando eu vou, vou falar. É um prazer a gente estar junto mesmo. Obrigado mesmo. Vamos lá. Beijo aí pra todos vocês aí. Vamos lá. O Vanderlei Martins, lá de Girassol, Goiás. Alô, Goiás. Tamo aí. O Jefferson Ribeiro e a filhinha, Ana Lívia, de 11 anos, adoram acompanhar o Gabriel. Ele é professor lá em Agudos. Aí, ó. Ele é filhinha, mas tem criança. Mas tem criança que gosta de assistir o Gabriel. Ó, demais, eu recebo tanto e bem. As mães pediam, aniversário das crianças. Pai e mãe mandam mensagem pra mim, não dá pra mim, não dá pra mim, mas as crianças ficam tudo doido. Não, pra mim é uma maravilha, né? Eu adoro isso aí, demais. É isso aí, Jeff. Obrigado mesmo, Jefferson Ribeiro e de Agudos. E um beijo aí na sua filhinha, viu? Então vamos lá, o Reginaldo Correia, lá de Campo Grande. Aô, Campo Grande. O Ed Marcos, lá de Paraíso do Norte do Paraná. Paraíso do Norte, lá no Paraná. Abraço mesmo, Ed. O Elinton e o pai José, lá de Londrina. Pescador de tilapia. Aí, ô, pescador de tilapia. Fechando a pesca agora, hein, moçada? Agora pra frente vai ser só tilapia mesmo, hein? Tilapia, pode, né? Toconaré, curvina. E tem os pesqueiros, né? É, e tem os pesqueiros mesmo. É, gostoso pescar em pesqueiros. É pra ver que toma uma, uma cerveja, toma uma porção. É isso aí mesmo. E eu vou pescar mais semana que vem, não vejo a horta. Tatozão ficar pronto, ouro amanhã, se ficar mesmo. Vai ver lá no poção. Então o povo gosta dos vídeos lá no poção. É, lá de Mara, é. É, demais, agora. Demais, agora. Lá mandaram o nome lá no poço de Recanto do Rei, da Piafara. É, votaram aí. Eu já achei o nome lá, da Piafara. Foi o nome do poção de Recanto do Rei da Piafara. Eu vou fazer pra uma fratinha, eu vou lá. Mas isso eu fiz uma fratinha lá, mãe. Olha lá. Bolsa do Rei da Piafara. É. Mateus, Maria, tá assim. É, tá lá no jeito? É. Não, tá lá, eu vou lá, uai. Eu vou lá, uai. Mas tá bacana pra ver esse arco, né? Ah, não, não. O cara vai mesmo, uai. O cara vai dar um tiro de... Um tiro de arco de flecha. Deixa eu ver o que vem. Eu vou somar um rabo daqui, vai. Ih, né? É, eu vou dar uma pazinha. Bacana mesmo. Então, vamos lá. Buscador de lá, aqui. O João... O João Vitor. O João Vitor, filho do José Carlos Trentinho. Alô, José Carlos Trentinho. Esse cara é bacana também. Eu sou um cara educado. Direto aí, ó. Mandou umas mensagens bonitas pra mim. Obrigado mesmo pro carinho, que eu não penso em si, viu? A dona Júlia, a princesinha do Ramon Beto. Esse Ramon Beto é uma beijoca, viu? Bacana. Nossa, não é um homem educado. Deixa umas mensagens. Manda direto. Põe o vídeo que ele comenta. Manda orando pro senhor. Mandando um abraço, né? O senhor. Ele é pedindo a presença aí, ó. Aí, vamos gravar umas peixinhas. Então, vai dar doido. Vai dar uma porta charbozinha, moça. Falou pra mim, ó. Você não vai levar canoinha lá no consanguário da Ramon? Eu vou mesmo, vai descer. Sabe como é que eu ia fazer, minha? Eu podia pegar. Essa semana, vai, né? Põe ela lá na fazenda, lá em cima, onde o senhor ensinou eu, começou a pescar. Quando eu estiver pequenininho assim. E nós desce por água, mostrando o lugar. É. Mas que dá um vídeo bacana, hein? Ah, tá. Hã? Passar lá na poça da pedra, na marisa. Poção do dito, mato do grosso. Poção do macumba, tudo ali. Vai descer com ela a pedra do poção ali, agora. É. Poção do senhor, né? É. Vai descer tudo, né? Vamos. Vamos aqui aí. Beleza. Vamos começar, nós vamos gravar um vídeo bacana. Vai descer gravando. Você vai ver isso, ó. Então vamos lá, hein? Tcharam, 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 tcharam. Do Ramon Penta. Ei, Ramon, obrigado mesmo. Vamos lá. O WhatsApp Comédia, lá de Gastão Vidigal. O canal WhatsApp Comédia, aí, bacana, mesmo. O cara apoiando aí. Tendo a força, comentando, vendo o mic. Obrigado mesmo. Tá? É o canal WhatsApp Comédia. Legal, pessoal. Vai lá também dar uma visita no canal do parcer, lá. Vamos lá. Bauru e Areal Cidade de Bauru e Areal Um abraço aí pra todo mundo de Bauru Pra todos os pescadores aí De Areal e Bauru que acompanham o canal Tem muita gente lá também assistindo o campeão Show de bola, obrigado mesmo Quem tá mandando um abraço de lá Pedindo um abraço é o canal Pesca e Lazer Também, hein, Bauru Tá mandado um abraço, obrigado mesmo Canal Pesca e Lazer Dando uma força também, obrigado mesmo Vai lá acompanhar o canal do cara lá, show de bola O Lucas Alves Aô, moleque, arrumado, perde o vídeo Tá direto aí, beijo no coração O Leandro Máximo, lá de Campina, Monte Alegre Aô, Campina, Monte Alegre O que é? Campina de Monte Alegre, Campina Monte Alegre Será que é São Paulo, hein? Acho que é E o Leandro Máximo, obrigado mesmo sempre aí Deixa o comentário aí embaixo Onde é essa cidade, que eu quero saber também Que eu quero saber, vou perguntar onde é Pedro Souza, lá de Jaru, Rondônia Aô, Rondônia Tem muito Rondônia aqui assim, sim Tem muita gente Rondônia Show de bola mesmo Vamos lá, Matheus Pereira Esse Matheus aí vai trazer pra esse ajeitar Quando eu comecei o canal Eu tinha 50 inscritos e ele se inscreveu no canal E não perde o vídeo comentando direto Agora acompanhando o Real Fã mesmo de carteirinha Obrigado mesmo pelo carinho, viu Matheus? Direto aí, ó Que beleza, né? Que beleza, não é ajeitado Não só ele, mas tudo, né? Mas esse aqui tem um abraço aí pro Real É o que eu lembro que aí Eu lembro que eu tava com 50 inscritos Esse momento eu tenho que dar uma força aí Obrigado, né? Tá? Obrigado mesmo, Matheus Pereira Vamos lá, um dos primeiros a ser escrita O Johnny Silva Manda um salve pro meu parceiro de pesca Que tá na Tailândia Não, que tá Não, na Áustria Ah, entendi Manda um salve pro meu parceiro de pesca Tá lá na Áustria O Delay, perna de rã Olha o parceiro dele Delay, perna de rã Tá lá na Áustria, mano Ele foi lá na Áustria ganhar um dinheiro Pra mordar e pescar de novo pro companheiro Beleza O Delay aí da Áustria, ó Obrigado mesmo, é o primeiro Tem vários países aí Que eu já conheci muita gente de fora Da Áustria é o primeiro Obrigado mesmo Tá assistindo aí, ó Faz Aí, ó Mostra o campeão aí pro pessoal aí da Áustria Com teus amigos Apesar de saber aí Beleza Eu gostei de ver Manda foto pra mim Pra me conhecer Ver como é que é o país aí Não sei como é que é Vem algumas fotos aí Manda pra mim aí Do meu e-mail Tá bom Aí não, não No canal Da Áustria O Vicente Vick Lá da Bahia Muito baiano Assiste o campeão Obrigado mesmo Ele é campeão também Lá na Bahia O campeão Rapaz, eu fui pra Bahia Fiquei 10 dias aí, ó Rapaz, rapaz Eu não vim embora mais Eu vou roubar Que mais é coisa lá Não Meu Deus do céu Eu fui são Cheguei lá Fiquei 10 dias Eu apertei bêbado Não tem Olha, pai Você vai na casa das pessoas Nunca me viu Nunca me viu Chega lá Obrigado mesmo Levou eu pra dar uma passeada Na Bahia A sua mãe A Maria Gente boa Tratou eu lá Que nem filho Obrigado mesmo Tudo bom pra ela Também é bom O povo é chique demais Muito bom Então vamos lá O Pedro Souza O Pedro Souza Lá de Jaru Eu falei Já tinha mais falado lá Jaru Pedro Souza Jaru Rondônia Apaixonado É apaixonado Na pesca O Cauê Silva Vamos dar um abraço Para o Cauê Silva Lá de Jaru São Paulo Jaru 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 Não conheço a cidade Primeira vez que eu vejo Edson Souza Lumbri Guento Olha que produção Coisa aqui Não pai Não Vai lá Eu vou falar Eu vou falar Com o seu caboclo Você não fica Mentei na boca De mim aí Tá pensando Então pai Você já viu o homem De um brilho Aqui na nossa terra Não tem Aqui não tem Mas lá tem Esse Edson Souza Eu posto as comidas lá O cara falou O cara falou Que fica Não dorme de noite Caboclo com a ninjinha Na meia-dia Tá bravo Não quer deixar Assistir o caboclo Porque fica Caboclo com a ninjinha Com o ombrigo Eu comeia Fazer as coisas Que o campeão mostra Tudo que mostra O cara fica Com o ombrigo Amor No ombriguento Vai caboclo Vai Vou falar Você não é o lumbriguento Que a galera gosta Aí ó Tá bom Lumbriguento Edson Souza O lumbriguento Mas vai botar a mulher Não 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 Abandono o campeão Não Eu vou mostrar Mais comida boa Tá vendo O negócio Que meu pai vai ensinar A fazer na panela Que não é a coisa E bananeja Vai ver só Chique Legal Banho demais É Olha o irmão Jorge Irmão Jorge Fishing Lá de Sergipe Acho que é um canal Isso aqui também Obrigado mesmo Irmão Jorge Ana Beatriz Silva Oh Obrigado mesmo Tem muita mulher Que acompanha O canal do Tapiau As crianças Meninas Mulheres Que acompanha Meu mãe e mulher Tá deixando assistir novembro O cara falou pra mim Tapiau Não é nada Aqui em casa Não assiste novembro Mas não Só assiste Tapiau Dá sete horas da noite Chega o serviço Toma banho Vai jantar E vai vir Tapiau Olha que beleza É um povo doido É Gosto de assistir Essas coisas Muito bom É muito bom É o melhor Canal do Tapiau É o melhor de bom Só não presta Mas é o melhor de bom Show de bola A Cedinha Mércio Está vendo Direto comentando No canal Show de bola Obrigado mesmo O Val Souza Da Rádio Nova Tassiba Opa Vai de presente pro dele Manda abraço Pro Tapiau Manda música Ficando tudo dia Na rádio Lá pra mim Olha só O cara é bacana Show de bola Coloquei um vídeo Aí da rádio Olha eu usei as duas músicas Que você mandou pra mim E aí do vídeo Agora um subiódico Você viu lá Chico Lá do Do acampamento Show de bola Gostei da música Dos caras Fala pra eles Fazer uma música Pra mim Você está querendo Fazer uma música Pra mim Que dá pra mim Fazendo um favor Pra mim Eu vou registrar Pra não dar direitos Autorais Pra mim Estar colocando Meus vídeos O pessoal gosta Muito E essas modas É bom demais Os caras É bom Tô esperando Tá esperando Pra lá marcar A pesca Vai pescar Aí do Rio Tietê E aí numa areia Na ponte cumprida Aí é bom Então companheiro Meu pai Vai direto A pescar Já me chamou Vamos ver O dia que der certo Está no zap Bem ligado Agora Mas combina Ela vai marcar Uma pescaria Vamos gravar junto Tá Vamos lá Tatiana e Fernanda Lá de Gastão Vidigal Ô Tatiana Obrigado mesmo Pelo carinho Aí assistindo também O Adriano Hilario Lá de Presidente Prudente Aiô Obrigado mesmo Obrigado mesmo Adriano O Maurício Carvalho Lá de Goiânia Ô Goiânia Goiânia em peso Assiste campeão Não é muita gente De Goiânia Que assiste Goiânia está de grande Mas tem gente Lá que assiste O Adélio Esse casal também Ó O Adélio E a Celina Lá de Londres Mora lá de Londres Vai direto Manda Põe o vídeo Assiste o campeão Lá Manda mensagem Direto Abraço mesmo Beijo no coração Aí pro pessoal Aí de Londres Não só pro Adélio E a Celina Mas pra todo mundo Aí de Londres Que assiste o campeão Em especial pra vocês Adélio e Celina Obrigado mesmo Continua aí Assistindo o campeão Manda foto pra mim Daí Algumas fotos Se dá O lugar que você mora Eu quero conhecer Eu quero ver Como é que é aí Beleza Manda no meu e-mail Casadorcapial Arroba GV.com Quero ver Como é que é O Ander Ribeiro Lá de Dangará da Serra Mato Grosso Aô Mato Grosso Que ele pesca lá no rio Sepetuba Deve ser bão Hein A hora que vem Vai pescar muito Hein Mas eu Eu quero Eu quero É uma sorda Com uma turma Não vai Poder Não tem Eu Não tem Que mais Que tem de convite Pra mim Descavar Demais Só ajeitar A situação Vamos ver Que tal Usina Vamos falar Usina Empresa Vamos ver Essa empresa Que paga Que já vai Doiver Que o campeão Tá esperando Pra poder Sordar As pescas Aí Vamos ver Wanderlei Feitas De Ribeirão Das Neves Aô Wanderlei Obrigado mesmo A turma De Surubim Turma de Surubim Lá de Pernambuco Olha o saco Que pega Surubim Lá mas Lá de Pernambuco O Anderson O Anderson Albuquerdo Lá da turma De Surubim Pernambuco Deve ser cidade Surubim Abraço Né A turma Surubim O Ednei Pires Lá de Cáceres Esse é especial Esse cara Lá de Cáceres Pensa no Carabão Mandou presente Pra mim Foi um correio Mandou Mandou Chegou ali O cara a gente Pou pra caramba Eu mandei o rio Do Javali Pra ele Eu fiz Ele levou Caça Cateto E Javali Tá bom Demais Estão esperando A visita Minha lá A família inteira Ele tem um salão De cabelereiro Aí em Cáceres Ó Pessoal de Cáceres Atenção Pessoal de Cáceres Região Aí de Mato Grosso Ó É pra ir lá No salão Do Ednei É direitinho Meu amigo Lá O cara é bom Mesmo mandou As fotos pra mim De cabelo Lá O cara é gente Tá no salão Dele Ó Pensa num cara Gente fino Vai todo mundo Lá Beleza Vamos lá Então Vai O Patrick Silva O cara é O cara é O cara é Direto Com o meu canal Deixando um abraço Pra mim Certo Vai outro Pra você Com o meu O Claudio Kimura Lá no Japão Também Claudio Kimura Mas 25 anos Que tá lá Ele mata a saudade No Brasil Menos 20 do campeão Aí beleza Show de bola Que bom que você gosta Obrigado mesmo Que tá agradando Obrigado mesmo Fico contente Tá Obrigado mesmo E mostra o campeão Aí pros seus amigos Aí no Japão Mostra o campeão Vai dar um copo Arigatou Vai dar um copo Aí no Japão Você vai ver Vamos ver O valor Olha vai O Antônio Serafim Lá de Manaus Alô Manaus Vem pescar aqui Capião No Rio Solimões E no Rio Negro Alô Opa Rio Solimões E no Rio Negro Eu quero conhecer Tudo isso aí Eu quero conhecer Tudo isso aí Eu quero conhecer Tudo isso aí Ano que vem Você vai ver só Vai ter surpresa Tem coisa boa Vindo aí pra vocês Vocês vão ver só Espero que vocês vai ver Capião vai cortar O trecho Minha mãe Vai ter coisa linda Vai ter umas imagens Que eu vou te falar Deus quiser Tamo junto Dependo do seis Vocês estão dando Essa força Vocês estão dando Aí O canal tá crescendo Bateu 20 mil inscritos Quando foi do outro dia Já tava com 2300 Tá assim Vamos gostando Obrigado mesmo Pelo carinho Vamos lá O Antônio Sérgio O mineiro Alô Antônio Sérgio Abraço mesmo Tá de palhacão Antônio Não O perito dele é palhacão Acho que é Ele é mineiro O Paulo Sérgio Obrigado mesmo O Rian Marques Oliveira Lá de Morrinho Goiás Abraço mesmo Rian Obrigado aí Pelo carinho O Lucas Dantas Dantas Lá de Minas Gerais Alô Lucas Obrigado mesmo Obrigado mesmo Pelo carinho O Silas Rocha Direto aí Com o manhã no carnaval Trabalhava Trabalhava Fazer bonito Obrigado mesmo É de Barretos O José Victor De Barretos Filho da Nelma Obrigado mesmo Pobo bonito Pobo ajeitado Obrigado pelo carinho Quero mandar um abraço Para o meu amigo David Aqui de Catanduba Para a minha amiga Ana Lúcia Alô Ana Lúcia Obrigado mesmo Panil Cabelereiro Ela que cuida do cabelo Do Capial Vai Anil Mesmo Coração Amigona mesmo Obrigado mesmo E tá aí Você quer mandar um abraço aí Especial do povo Eu quero mandar um abraço aí Para todos os amigos Do Capial Ai Nossa Eu e o senhor E aqui está o pai do Capial Ai que beleza Vem da Piapá Vem da Piapá Eu estava nos 80 anos Pegando Piapada Ai que beleza 85 né É 85 85 Pesca Vem quantos atores pesca Vem quantos anos era Na pesca 24 né Oi 24 Meu pai me engenhou pescar Ai que beleza Igual o senhor O senhor lembra quando o senhor levou E eu lembro Eu lembro A lembrança que eu trago Que eu consigo lembrar Quando eu tinha Oi 6 anos 6 anos de idade Quando eu aprendi a dar E aprendi a pescar curinho O senhor me ensinou lá no Poço da Pela Eu lembro Mas pra trás já levava Eu Levava É né É Olha aí que beleza Tá vendo Por isso que eu falo Então Sentava perto de mim Pra ir segurar Pra não peinar É né O moleque era Ficou 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 E Tava sem curar Ai que beleza Graças a Deus Eu ensino meus filhos É assim Eu falo com os pescadores Nem teve aí o especial Dia das Crianças Eu fiz um vídeo aí E falo É a criança As crianças que é criado Com esse No ritmo da pesca O ensinamento de perda e mata Aprendendo a gostar da natureza É outra coisa Não é? Não tem outra vida Outra vida Outra educação Não é só Ficou o peixe não É Faz bem pra vida Faz bem Isso aí Vai ser uma terapia Que não tem pra ninguém A ensinamento A educação é outra As crianças ficam mais doces Essas pessoas humildes Que Estamos cizando aí Hoje em dia Em meio de tanta coisa De vir na cidade grande Criançada Não tem tempo pra nada Só vem coisa ruim Coisa ruim Tá na rua Tá um perigo Então olha Dá oportunidade aí Para os pais aí Tiver Pega os teus filhos Leva Pesqueiro Tá na cidade Hoje tem pesqueiro Leva nos pesquipados Leva nos ovó Ensina Gostar da natureza Não tem pra ninguém E é isso aí Todas as crianças gostam Tudo Seus pais pegarem Leva É Pega a gosto É Pega a gosto A gente nem sabe o que é Chega lá Tem que ver quando pega um peixe Bringar com o peixe Peixe é um bichinho Tentear Não tem É bom demais É bom É bom demais A gente não é raro de babu Não tem pra ninguém É bom demais É barilho de babu Ah eu que ganhei Deixa eu te mostrar um negócio Eu ganhei um ano de coisa Essa semana Venha na pia Eu ganhei uma coisa De um amigo meu Tá me dando uma força Tá de rio preto O mano Quer levar eu Com o mato grosso Semano que vem Tudo bem Vai pra esse cara Eu vou mandar uma vara Pra você Ele era do pai dele Olha o bicho O cara pegou uma vara Deu pra mim Por exemplo O telescópio É pra você pescar no poção Eu falei que os curibas Tavam quebrando as varas 40 Na varinha Ele falou Você põe o molinete Mas não gosta Vamos pescar na varinha Não é na varinha Só põe o molinete Regula a frição Olha Agora o telescópio Olha que baixo É na varinha Aí Olha a pontinha Daqui Olha Olha só Olha só Olha só que varinha É Olha aqui É varinha de pescar E põe o molinete lá E trava Aí fisgou Aí pra não quebrar a linha É pra tirar a pressão Eu não perco você Você não perdeu o curibas Que varinha Ele falou É Vou te falar um negócio Essa varinha aqui É matadeira Já foi matadeira Lá no Talhadão Oi Não O senhor foi lá Ele pescava lá Com essa varinha É Na sua pele é curimbão Na sua pele é curimbão Olha aí Olha aí Então Olha que cheiro aqui Tá pegando muito curimbão E eu quero ir lá pescar com ele Eu vou lá pescar ainda Conheci lá Vamos acampar lá Então Olha aí Me deu Me deu de presente Obrigado mesmo Vou guardar com muito carinho Muito zelo Eu quero que isso aqui Até eu ficar velhinho Vai ser uma lembrança Daquela mesmo E é isso aí Olha que beleza Show de bola Fica aqui Um abraço Do Capial Um abraço Do rei da Piafona Tá aí Música 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 Música